Há uma história muito interessante de um fazendeiro que morava na sua fazenda com seu filho e este fazendeiro tinha um lindo cavalo branco. Um dia, eles deram falta do cavalo branco no estábulo, o cavalo simplesmente sumiu. Sumiu. E ninguém sabia onde estava. Os vizinhos que moravam por ali, ficando sabendo da notícia, chegaram para o homem e disseram Roubaram seu cavalo branco? E o fazendeiro disse assim, eu não sei se roubaram, eu sei que o cavalo branco não está aqui, vamos esperar. Assim passaram-se quinze dias e de repente volta o cavalo branco correndo no campo e atrás dele quinze cavalos pretos, belíssimos, cavalos selvagens. Ele foi embora sozinho e voltou com quinze. E os vizinhos falaram para o fazendeiro, olha, que bênção, você ganhou quinze cavalos novos. E o fazendeiro disse assim, não sei, só sei que eu tenho agora dezesseis cavalos. Passados alguns dias, o filho do fazendeiro, tentando dominar um dos cavalos pretos, sofreu um acidente, caiu do cavalo e se machucou gravemente, perdendo o movimento das pernas. Novamente os vizinhos chegaram para o dono e falaram, olha, que maldição, que coisa que aconteceu, esses cavalos na verdade foram uma maldição. E o fazendeiro disse assim, não, eu não sei se foi maldição, eu só sei que o meu filho está ferido e não está podendo mover as pernas por agora. Daqui alguns dias, dali alguns dias, estourou uma guerra no país e todos os jovens foram convocados para lutar na guerra, no exército daquele país. Mas quando o exército chegou na fazenda do fazendeiro e tomou conhecimento de que seu filho estava com as pernas machucadas, O que isso quer dizer? O que essa história quer dizer? Às vezes, muitas coisas acontecem na nossa vida que nós achamos que são boas, maravilhosas e elas acabam vindo para mal. E outras coisas que parecem ter vindo para mal, acabam sendo para o bem. E isso diz a palavra de Deus, não é uma historinha só, não. Não é uma sabedoria do vovô. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, capítulo 27 e versículo 1, o seguinte, Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Olha só, olha aí a sabedoria divina. Ou seja, Deus está nos ensinando a não tirar conclusões precipitadas. Muitas pessoas se desesperam, se antecipam diante de algumas situações. Elas se antecipam. Quando recebem uma boa notícia, elas já pulam, ficam pulando e dizem Ah, que maravilha, foi ótimo, maravilhoso. E de repente não foi tão maravilhoso assim. De repente elas precisam tomar aquela notícia, se alegrar. Não estou dizendo que alguém vai ser sem sentimento, nem tristeza, nem alegria. Mas nós temos de ser pessoas prudentes, inteligentes, que reconhecem a importância do tempo. O tempo é o grande revelador de coisas e pessoas. O tempo, veja como na história do fazendeiro, o tempo revelou se um acontecimento era bom ou mal. Os vizinhos logo julgaram simplesmente pelo dia. Mas o fazendeiro mais experiente disse Não, vamos esperar, vamos ver o que é isso, saber o que é isso. Então muitas vezes a pessoa não sabe a importância de esperar, a importância de perseverar, de aguardar o seu tempo. Às vezes aquele grande revés que você sofreu, talvez a perda de um emprego, o término de um relacionamento, ou alguma coisa ruim que aconteceu, muito ruim, que lhe sobreveio. De repente, aquilo é uma bênção disfarçada. Mas você nunca vai saber se você não esperar e confiantemente aguardar em Deus, que pode fazer do mal o bem. Está escrito isso. Deus pode fazer do mal o bem. Ele usa até o mal para fazer o bem. Deus usa a injustiça para fazer justiça. Ele não provoca a injustiça, mas ele usa a injustiça para fazer justiça. Eu me lembro de um testemunho que nós entrevistamos recentemente, de uma mãe e uma filha. E esta jovem cresceu na igreja. Ela cresceu na igreja. Mas, chegando por volta dos 16, 17 anos, ela desencantou e abraçou o mundo. Ela ficou curiosa pelo que o mundo oferecia, os jovens da sua idade ofereciam. Então, ela abandonou a fé, abandonou a igreja e virou-se contra a sua mãe e foi cair no mundo. Caiu no mundo. Mas ficou da pá virada, se envolveu com mulheres, se envolveu com homens, bebia, droga, tudo o que você pode imaginar. E a mãe não perdeu a fé. A mãe continuou orando, 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 orando. Essa filha conheceu um jovem lá no mundo, perturbado, drogado, ladrão. Então, aquilo ali poderia ter sido o último prego no caixão, não é? A mãe poderia dizer, agora que ela, para piorar tudo, ela se envolve com um bandido. Pois é. Mas olha só o que Deus fez. Olha o que Deus fez na vida dela. No momento de desespero, que ela se juntou com esse rapaz, foi morar junto com ele, praticamente viraram marido e mulher. Em momento do desespero, ela falou, lembrando-se da igreja, falou para ele, olha, a gente precisa ir para a igreja. E ele, então, muito desesperado, decidiu ir, mesmo sem ela. Ele foi para a igreja, ouviu a palavra, rapidamente se converteu, ela viu mudança nele, voltou para a igreja. E os dois hoje estão libertos, bem casados, felizes, salvos. São a alegria da família e a alegria daquela mãe. Então, olha só. Foi Deus que tirou ela da igreja, jogou ela no mundo? Não, isso foi ela, foi a escolha dela. Mas Deus usou esta jovem para salvar uma outra alma. Eu tenho certeza, quer dizer, um a zero para Deus. Um a zero para Deus, um para Deus e zero para o diabo. Quer dizer, aliás, dois para Deus, dois a zero e zero para o diabo. Dois para Deus e zero para o diabo. Porque o diabo pensou que tinha ganho uma pessoa e perdeu duas. Você vê como Deus trabalha? Então, quando acontecer alguma coisa na sua vida que você pensar, ah, isso, poxa, que desgraça, que desgraça na minha vida. Por que, meu Deus? Por que o Senhor permitiu isso? Onde é que o Senhor está? E tal. Quando você achar que é uma desgraça, espera. Lembre-se do fazendeiro. Cavalo branco, roubaram o teu cavalo branco. Não, não sei se roubaram. Eu sei que o cavalo branco não está aqui. Não posso dizer que roubaram. Vamos esperar. Lembre-se do fazendeiro. Lembre-se de Provérbios 27 e 1. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que o dia trará. Eu não sei, de fato. Eu não sei. De repente, o mal que aconteceu hoje será uma grande bênção amanhã. O que eu tenho que fazer é confiar no meu Deus que tem o controle. Do hoje, do amanhã, do ontem. Ele é Senhor do tempo. E ele é justo. Pode ter certeza. Deus é fiel com aqueles que permanecem confiantes nele. Então, permaneça nessa confiança e aprenda a não ser precipitado. Quando você ouvir uma notícia, alguém falar alguma coisa, alguém trouxe uma notícia para você, alguém falou, soube fulano, olha que desgraça, olha que coisa ruim, olha que coisa boa, olha que coisa feia, que coisa bonita. Você já sabe e fala, ah, tá legal. Simplesmente você, tá legal. Mas dentro do seu íntimo, você fala, não, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar, o tempo vai mostrar. Enquanto isso, você não se precipita, você não erra por ficar achando, ah, isso aqui é lindo, maravilhoso, vou me entregar a isso aqui. E nem tampouco se desesperar porque algo aparentemente ruim aconteceu. Não se esqueça do fazendeiro, do cavalo branco. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!